Agora é a vez dela, a Dona Délcia. Vocês lembram da Dona Délcia? Ela é a vozinha do coração da nossa estagiária aqui, a Yara, estagiária aqui do Cidade Alerta. Vocês lembram que eu estive na casa dela comendo pão de queijo, fazendo aquela resenha toda, tô devendo uma ida lá pra comer churrasco, que ela me chamou também, viu Yara? Agora ela vai mandar o recado aqui. Vai, Dona Délcia, cadê? Oi, Branquinho. Hoje é dia da Cidade Alerta, né? Quantos anos a gente tá diante dela, né? Ouvindo o que ela passa de melhor. E a gente agradece muito a Deus e a você e a Cidade Alerta. Um abraço nosso, que é enorme, cheio de amor e de carinho para com vocês aí. Tchau! Amém, amém. Beijo, Dona Délcia.